Música Uma ação promovida pelo Senac RJ na Lagoa Rodrigo de Freitas fez a alegria de PET e seus tutores. A iniciativa incluiu palestras, banho e tosa para cães gratuitos e outras ações oferecidas pelo Senac RJ por meio do veículo Senac PET Móvel. O PET Móvel vem atendendo aos tutores já desde fevereiro, ele promove uma experiência educacional diferente através de pílulas de conhecimento, algumas palestras e mini cursos. E na Barra agora a gente teve recentemente a entrada de sete novos cursos que a gente atendeu cerca de 60 pessoas com esses novos cursos. E no serviço de banho e tosa que é realizado pelos nossos alunos com supervisão de nossos instrutores, a gente deve ter aí uma média de uns 300 a 400 atendimentos entre essas cidades que a gente já passou. O Senac RJ tem investido na capacitação profissional no segmento PET. Além dos eventos e dos cursos de curta duração, o programa Senac em Módo PET contempla soluções para esse mercado desenvolvidas por um comitê técnico multidisciplinar. Durante o evento, donos de cães e gatos também puderam castrar os seus bichinhos de graça por meio do Castra Móvel, uma ação da Secretaria Estadual de Agricultura. A castração é muito importante, primeiro para quem gosta de animal, porque ela alonga a vida do seu bichinho, seu gatinho, seu cachorro. E também ela é importante principalmente para a sociedade. O número de abandonos de cachorros nas ruas é muito grande. A gente precisa reduzir esse número. Mesmo quem não gosta de bicho tem a questão da saúde pública. Então acho que esse é o primeiro passo para a gente estancar um problema. Caso contrário, a gente fica enxugando gelo, vai ter que ter mais vagas com protetores. E não está fácil. As hongas estão todas cheias, a gente precisa de ajuda. Então a gente começou pela base. É uma coisa que a gente diz que caiu do céu, porque nós precisamos muito de castração, precisamos diminuir a população, porque as pessoas abandonam todo dia. Eu estou super feliz. Eles deram muito apoio para a gente. A Rita é mãe da tigresa. Ela levou a gatinha para a castração gratuita e ainda aproveitou a palestra sobre pós-castração do Senac RJ. Achei importante a palestra do Senac porque tira algumas dúvidas. Eu tinha dúvida com relação na hora da medicação, porque elas costumavam babar um pouco com remédio para dor. Então eu ficava na dúvida. O tempo para a retirada da roupa pós-cirúrgica, eu achei muito legal. Eu acho que o Senac tem um papel fundamental e eu acho que esse papel vai crescer muito na área pet. É uma área que cresce muito e as pessoas precisam se qualificar. Uma pesquisa do Instituto Fê Comércio de Pesquisas e Análises, IFEC RJ, aponta que o estado do Rio é o quarto do país em população de animais domésticos, com mais de 8,6 milhões de pets, em sua maioria cães e gatos. Esse é um mercado que só cresce. Nós temos o interesse em desenvolver e profissionalizar esse mercado, que é o papel do Senac, contribuindo de uma forma não só social, mas educacional, não só para o segmento pet, mas para toda a comunidade carioca. Para saber mais sobre os cursos que o Senac RJ oferece no segmento pet, acesse rj.senac.br.